Boa tarde a todos, já estamos aqui a gravar, eu digo sempre isto no início para nos autorizar a divulgar no YouTube e no Facebook estas palestras e hoje temos mais duas, uma do professor Henrique Comos de Araújo, que nos vai falar sobre o tema que está ali exposto, o tempo na Arte de Antropologia, e outra da Dra. Patrícia Ferraz de Matos, que se seguirá sobre a história da própria Sociedade de Antropologia e a seguir teremos de um debate e em princípio acabaremos às 5h30, que é o horário que nos indicaram. Portanto, faz favor Henrique. Muito obrigado, professor. Eu agradeço este convite para participar nas Conferências de Centenário. Sei bem que estou a falar para historiadores, que são a maioria dos participantes desta Sociedade de Antropologia e, por conseguinte, um antropólogo que deverá trazer aqui alguma dissonância. Não sei bem, eu confesso que quando estava a fazer a preparação deste powerpoint e do texto, depois já está pronto, não sei bem o que é que vou dizer de novo, devo dizer, mas há alguma coisa que eu sinto, e creio que talvez todos nós sintamos, que é a enorme preocupação perante a situação política e económica internacional. Nesse sentido, vou focar, sobretudo, a minha exposição sobre a investigação que, publicada em vários artigos, a partir de 2008 e 2009, se concentram justamente sobre a situação das sociedades globalizadas de hoje. Vamos, então, ao objeto, que é, em primeiro lugar, estabelecer esta diferença semântica entre os conceitos de tempo na História da Antropologia. Possivelmente dará origem à discussão. Em segundo lugar, para analisar o papel da memória da memória e da amnésia, o que é que eu quero dizer com isto, no presente etnográfico das sociedades globalizadas de hoje, sobretudo após a crise internacional de 2008 e 2009. Comecemos, então, pelos conceitos, o conceito de tempo na Antropologia. Bem-vindos. Comecemos, então, pelo conceito de boa tarde a todos, recém-chegados. Comecemos, então, pelo conceito de tempo na Antropologia. E eu avançaria, então, com esta diferença polémica, semântica entre os conceitos de tempo na Antropologia e na História. Dizendo que nós não fazemos como não trabalhamos, não investigamos o tempo à maneira de historiadores, indo às origens, e depois, procurando em nexos de causalidade os acontecimentos desde aí até ao tempo presente, mas partimos do tempo presente, do presente etnográfico, para daí, sondar, na verdade, os subterrâneos do tempo longo do passado, desse tempo longo, como falava Brudel, é a partir de um tempo diurno, termo usado por Pina Cabral, para o tempo longo, o tempo noturno, na verdade, que está nesse subterrâneo do tempo longo. Mas não somente partimos do tempo presente para o passado, digamos assim, da frente para trás, mas também da frente para o futuro, no sentido em que, e nós vemos isso nos comentadores e nos maiores especialistas, quando são interrogados, dizem-nos o que é que pensam que vai ser o nosso futuro, no domínio da economia, por exemplo, ou no domínio da política, que prognóstico faz. E eles, de facto, tentam estabelecer cenários de evolução perante a incerteza presente. Cenários futuros perante a incerteza presente. Todos nós estamos perante os ecrãs da televisão, os meios de informação, os meios de informação, a tecnologia contemporânea, a que nos convoca para isso. Ora, há também que referir que o antropólogo tem uma formação bem diferente dos outros cientistas e artistas. Quer dizer, o facto que o antropólogo tem uma formação que está em completa ruptura com a concepção de pessoa cartesiana, na verdade, na verdade, a dicotomia da raiz costa e da raiz costa, toma a pessoa como pessoa, na verdade, na sua integração das várias dimensões do ser humano, e essa formação, tradicionalmente, século XIX, século XX, se fazia, na verdade, no terreno, em estadias longas, na verdade, no terreno, em observação participante com as comunidades de pertença, para onde partia, enviado por sociedades antropológicas europeias, e, de facto, bem diferente, parece ser hoje essa permanência e esse tempo de trabalho de terreno que, hoje, salvo algumas raras exceções, é um trabalho de terreno que está marcado, na verdade, por tempo curto. São, muitas vezes, dias ou semanas que o académico, o investigador, tem para poder voltar por períodos curtos, repito, ao trabalho de terreno e, assim, lhe dar continuação. Quer dizer que o trabalho do antropólogo, hoje, se situa entre dois termos. O do desenvolvimento técnico-científico, na verdade, que é acelerado, com base em sites, com base em noutras fontes de estudo e, por outro lado, o tempo cultural, que é um tempo lento. Nós sabemos bem como a evolução, o desenvolvimento cultural, na verdade, das sociedades, das etnias, é um tempo lento. E este estar entre dois tempos, naturalmente, que traz consequências para o trabalho, hoje, do antropólogo. Porque, falar, então, de memória e de amnésia, na história da antropologia, sempre, uma outra característica do trabalho, da formação e do trabalho de terreno, da observação participante e, depois, do método comparado com outras etnias, outras sociedades, foi sempre o de tentar traduzir a memória oral que era recolhida por... dos dados empíricos que eram recolhidos na memória oral, recolhidos nas comunidades, era traduzir esta memória oral numa memória escrita, como nós sabemos, tradicionalmente, nos chamados diários de campos, diários de bordo, que permitiam, depois, no fim do dia, o antropólogo fazer uma reflexão sobre os pontos obscuros ou menos claros, porque tinham suscitado dúvidas durante esse dia e, assim, levantar linhas de orientação para a sua investigação para os dias subsequentes. É bom lembrar aqui, e lembro-se sempre, evidentemente, um texto que está no meu texto, depois estará mais claro, que é um belo texto de Jorge Steiner, em que ele diz, justamente, que, de facto, toda a memória oral que é armazenada num livro, século XV e XVI, a partir daí, Gutenberg, na verdade, e agora, no computador, nas nossas pastas, é uma memória oral transformada em memória escrita, assim, e que é vocacionada para o esquecimento, para a amnésia, no fundo. é dizer, nós temos sempre que agora recorrer à memória escrita para nos lembrarmos, na verdade, dessa memória que algum dia vivemos com as pessoas e com as comunidades que, no trabalho do terreno, nós, como participantes, recorremos. Mas há um outro aspecto que é interessante notar, também, relativamente à formação e à história da antropologia, é que este património da antropologia, nos fins do século XVIII, século XIX, século XX, não é? Que era o trabalho de terreno, a observação participativa, de médio comparado, que era específico, na verdade, da antropologia, foi sendo, ao longo de todo o século XX, sendo adotado por outras ciências sociais. não há história que não seja comparada, não há economia que não seja comparada, taxas de inflação, hoje, e no semestre anterior, ou no ano anterior, não há geografia que não seja comparada, não há ecologia que não seja comparada, é, digamos assim, que todas as ciências sociais se tornaram, ao longo do século XX, na verdade, comparadas ou comparativas na verdade, graças a esse património que foi, inicialmente, da antropologia e que foi adotado como método dessas várias ciências sociais. Digamos assim, que a isto acresceu uma amenésia, uma segunda amenésia, que é de todas essas ciências sociais, e estou a lembrar-vos, sobretudo, da economia, que é uma ciência que tenho trabalhado, como vamos ver a seguir, essa amenésia, relativamente às, à herança da antropologia dos fins do século, princípios do século XX, essa amnésia, essa herança, digamos assim, se transformou, na verdade, numa amenésia. E, de facto, qual é hoje a economia, ou qual é hoje a história, ou qual é hoje a geografia, que faz jus, na verdade, e que lembra, na verdade, e que tem bem presente a memória de que essa herança veio, realmente, da antropologia. A antropologia, hoje, é no conceito das ciências sociais minoritárias, e temos os painéis de avaliação da FCT, por exemplo, em que, de facto, a antropologia não aparece como ciência autónoma, não é? Mas aparece dentro do quadro das ciências sociais. É... E, assim, gostaria agora, na segunda parte, dar um pouco, partilhar um pouco a minha investigação a partir de 2008, 2009. São uma série de textos. O primeiro é esta altura e até 2017, o último, e que se centra, justamente sobre esta crise económica e financeira internacional. O que... Há um... Parece que, neste período que todos nós vimos acompanhando da crise internacional, parece que poderíamos dizer, talvez sem grande rigor, mas com alguma atenção, de que estes anos têm sido anos em que o presente etnográfico não se tem alterado muito, na verdade. Têm características que se mantêm, na verdade, desde 2008, 2009, até hoje. E que uma dessas características fundamentais é a desregulação, na verdade, esse termo central na minha investigação, ou a governance, como dizem os anglo-saxónicos, embora haja uma certa diferença conceitual entre regulação e governance, a desregulação das sociedades globalizadas de hoje. Essa desregulação das sociedades globalizadas de hoje leva-nos à questão dos conceitos de elite e de líderes. entendo por conceito de elite um subgrupo social que tem por função produzir, formar, melhor dizendo, líderes. e entendo por líder justamente aquele que é capaz de, a partir das situações de aflição, de sofrimento atual, é capaz de liderar, não seja, desculpa, a redundância, liderar situações, cenários reais, reais, na verdade, de solução ou vias de solução, de caminho de solução para essas situações de desregulação. Como sabemos, há dois tipos de regulação, também tenho trabalhado, a regulação de caráter vertical, a regulação político-administrativa, que se incide e que se orienta de cima para baixo, do ponto de vista da administração pública, não é? A nível das forças armadas, a nível dos tribunais, a nível do ensino, etc. por aí fora, dos ministérios, etc. E há, depois, uma outra regulação que podemos chamar de alta regulação sociocomunitária, horizontal, em que aqui não há, como na primeira, chefes e subordinados, digamos assim, mas há, pelo contrário, irmãos, na verdade, que pertencem e fazem parte dessa mesma comunidade. À maneira, os alemães devem menos soft. Há sintomas, quais são os sintomas da regulação? Esses líderes, e há um texto de Caraça, Filho de Ventes dos Caraça, publicado há anos no Jornal Público, que me impressionou muito pela sua clareza e pela sua caráter sintético, em que ele dizia, bem, a regulação nas sociedades permitidas fazia-se, porque havia o líder, e o líder tinha por função orientar a tribo para as pastagens ou os locais pescatórios em que poderiam encontrar a sobrevivência. se isso era submetido à prova, na verdade, a tribo deslocava-se, naturalmente, sob a orientação do líder, e se isso viesse a acontecer, se o cenário se verificasse real e eficaz, naturalmente, que se consolidava, era consolidada a liderança do líder. Ao longo da história, verificou-se que esta liderança foi-se complexificando e foram aparecendo vários tipos de líderes, na Idade Média já, os líderes religiosos, os líderes militares, esta liderança foi-se proliferando E, com a Revolução Francesa, nós temos, ou, nessa época, século XVII, XVIII, temos, de facto, a proliferação e a classificação das várias lideranças nos três Estados, que nós conhecemos, e, a partir daí, a democracia liberal, que depois expandiu a partir da Europa para os Estados Unidos, para a América do Sul, etc., com toda a colonização subsequente. Quer isto dizer que, a partir daí, a partir da situação das democracias liberais deste século XIX, século XX, progressivamente verificamos que as lideranças se foram cada vez mais fragmentando, e nós hoje estamos perante a fragmentação de elites à ordem dos enfermeiros, à ordem dos médicos, à ordem dos múltiplos ordens, cada um reivindicando o seu estatuto, o seu papel na sociedade, e o problema que nós pômos hoje, a situação que nós temos, é justamente como é que elites fragmentadas, tão fragmentadas como estão hoje, na sociedade globalizada que nós hoje vivemos, podem regular essas mesmas sociedades. Como é que é possível regular? Era fácil regular na sociedade primitiva, mas como hoje regular não só a nível nacional, mas a nível internacional, a própria ONU? Vemos as dificuldades, as relações bilaterais, Estados Unidos, Rússia, etc. Como a proliferação de centros de poder, na verdade, a nível internacional, como é que é possível fazer a regulação no sentido da paz ou no sentido de evitar conflitos, guerras, violência, como é que é possível? e a minha resposta é que há uma completa desmesura entre a necessidade de reabulação das sociedades governamentais das dois e o estilheçamento e a extrema especialização do poder das duas elitas. Eu repito, talvez, desculpem, há uma completa desmesura entre a necessidade de reabulação e o estilheçamento e a extrema especialização do poder das duas elitas. Quais são os sinais desta crise sistémica? Porque se trata de uma crise do próprio sistema capitalista. pois são os sinais. É o desejo de observar de consumo, a desindustrialização em amplas regiões, a acentuação das degradações ambientais, a desigualdade crescente na repartição. São alguns dos sinais, talvez, que mais nos chamam a atenção. e qual é a consequência prática é de haver nas atuais sociedades globalizadas um aumento da entropia, de conflitualidade geracional, familiar, intergeracional, interétnica, internacional, e a perda de sentido da vida pessoal e comunitária. Só creio que são consequências, são resultado destes sinais e desta desmesura. Quer isto dizer que, portanto, estamos no fim do sistema. Esta anatma que todos nós lançamos ao sistema, suponho, ao sistema capitalista atual, e à guerra iminente, ou pelo menos à guerra de tal qual os meios de comunicação social nos transmitem, e a realidade, porque a pergunta é, o que é a realidade? É aquela que nos é transmitida pelos meios de comunicação social, pela informação, dos meios tecnológicos, ou é a realidade que os antropólogos escolheriam com a recolha de dados empíricos nos trabalhos de terreno? Ora, preocupei-me durante um certo período com o estudo dos sistemas, que já vinha esse estudo sobre os sistemas, começou em Lovaina, com estudos sobre a comunicação paradoxal, de muitos, entre eles, Watzlawick, Bateson, etc. E nós sabemos que, agora, falando sobre sistemas, para não alongar demasiado, os sistemas naturais e humanos têm, digamos assim, quatro ciclos. Há um ciclo de intensificação, reforço das relações de reciprocidade positiva, é o ciclo da expansão, há um ciclo de afirmação, de reforço das relações de reciprocidade positiva, na verdade, há depois de um ciclo de estabilidade em que é preciso repararmos que não podemos falar só de reciprocidade, temos de falar de rivalidade, não é? As relações nunca são AB, são ABC, e o C é sempre aquele que estabelece a rivalidade entre A e B, a relação é sempre triádica, não é? Mas podemos dizer que os sistemas, todos os sistemas, têm vistos de dentro relações triádicas entre AB e C, E podemos dizer que na fase de expansão, as relações entre A e B são dominantes em relação à reciprocidade, são dominantes em relação às relações de rivalidade, e daí que o sistema se configure, ganhe consistência e ganhe expansão. Isto para os sistemas naturais ou para os sistemas sociais. Depois, há um período de estabilidade em que parece que, de facto, quer as relações de reciprocidade, quer as relações de rivalidade se equilibram e que há, parece que, um equilíbrio entre estes dois tipos de relações. E depois, há um ciclo de decadência em que, por a ação de um fator externo ao próprio sistema, ele entra em decadência. Daqui que se avizinha, de facto, a morte do sistema a o fim do sistema. Mas nem tudo não é inevitável. Pode haver reorganização desse sistema. Nós temos isto, eu dou este exemplo, por exemplo, podemos dar como exemplo disto, de facto, uma relação amorosa, em que, inicialmente, há uma relação de expansão, na verdade, de constituição de agregado, de de continuação de geracional, há uma fase de estabilidade, na verdade, em que a família está constituída, ou agregado, ou o grupo doméstico está constituído, depois há uma fase de decadência, em que os descendentes saem, por exemplo, em que há uma certa decadência, e depois pode haver, ou não, reorganização, com, em que os pais estão à volta, enfim, é um caso exemplar. Ora, o que é interessante notar é que estes sistemas têm, há dois tipos de mudanças que foram desestudadas, o primeiro, por Éveriste Galois, que, como sabem, elaborou a sua teoria dos grupos esveindo-se em sangue depois de um duel, e durante essa madrugada escreveu, já é exemplo, morreu de madrugada, mas escreveu antes a teoria dos grupos, em que ele diz, bom, nós podemos mudar os elementos do sistema, não é verdade? Mas que tudo fica na mesma, não é? Digamos assim, as moscas mudam, mas, etc. Ou, mas há um outro tipo de sistema, ou há um outro tipo de mudança, que é dessa que importa aqui falar, que é a mudança dois, não é? É a mudança em que há um elemento exterior ao sistema, que pode reorganizar esse mesmo sistema. São as mudanças de tipos dois. E, portanto, agora não vou alongar mais sobre a diferença entre bem e presente, presente como algo que é dado durante um momento e ao mesmo tempo aquilo que é uma dada. Não vamos falar sobre isso, agora, talvez depois uma discussão. Ora, de facto, esta mudança de hoje, de que hoje gostaria de falar e que está na minha investigação destes últimos anos, é a da distinção de Weber de líderes burocráticos e líderes carismáticos. Líderes burocráticos que conhecemos nós bem, na verdade, dos políticos, como já falamos, dos líderes que não cumprem as suas responsabilidades, dos que administram, na verdade, bem ou mal as suas empresas ou as suas administrações ou a administração pública, etc., como corrupção ou não, na verdade, estamos cheios, na verdade, saturados de exemplos e de casos de como os líderes burocráticos perante as situações de crise, as situações de aflição e de sofrimento não são capazes de dar a resposta que é necessária de ser dada, na verdade, a não ser, de facto, a resposta legislativa, quando muito, agarrando-se ao formalismo, na verdade, das soluções, e há, de facto, um outro tipo de líder que ele fala, o Weber, de facto, são os líderes carismáticos. E, bom é fazer referência aos termos gregos de carisma e caris, e lembrar, bem, que, como no texto eu depois ponho, de facto, Weber caracteriza a força revolucionária dos líderes carismáticos. Porque eles são portadores, são portadores dentro deles de uma força anímica e espiritual que é capaz de congregar, que é capaz de reunir líderes de várias proveniências militares, isto acontece, por exemplo, nas sociedades musicais, estudei nos últimos anos, que são capazes de congregar líderes militares, advogados, judiciais, médicos, músicos, etc., numa sociedade e que são capazes de realizar, de facto, bens relacionais, de transmitir para as gerações futuras, presentes e futuras, bens, que, de facto, de outra forma, isoladamente, acantonados nas suas futuras.